Chegando no US Open, nas semifinais masculinas. Hoje vai ser incrível, vai ser de emoção, olha aqui o fã. E o dia está lindo! Chegando no Disney do tênis, os tickets do US Open. E a ansiedade para ver o Joko e o Federer jogando hoje. Fica muito bonito. Treino do Marinho Chilite. Acabei de ganhar uma bolinha! Jogaram a bolinha para cá e eu... Marra, Buda! Marra, Buda! Marra, Buda! Marra, Buda! Marra, Buda! Vai começar a Joko e o Chile! Gente, o Diogo tá metendo um sarrafo no Tillich. Socorro! UFD champion, UFD champion, UFD champion, UFD champion. You got 10.1. UFD champion, UFD champion, UFD champion. UFD champion, UFD champion, UFD champion, UFD champion, UFD champion. Soberish to win he's consistently winning out. Soberish to win ASU tend hasn't won. Depois de ver o Federer ganhar aqui, é hora de ir embora! E aí